O Major-General Baro é um patriota. Ele comanda a unidade, a Polícia Militar Boliviana, a partir da base de operações principal, a Jaguar, em Flor de Ouro. A relação entre a unidade e o Santa Blanca é tensa. Ou o Major-General Baro é um dos nossos mais perigosos inimigos, ou ele é o nosso maior aliado. Só há um jeito de descobrir. Aqui está o terminal com acesso ao sistema principal. Entrei. Tem uma tonelada de informações nessa merda pra Boma. Vai levar um tempo. Procuro o General Baro. Merda. Eu costumava ser da equipe daquele pendejo. Ele foi no meu aniversário uma vez, mas é um chupa-rola agora. Onde encontramos ele? Não sei. Não sei onde ele está agora. Mas ele tem uma filha. É a única família que restou pro Viejo. Ela é uma burocrata do governo e uma virinha de merda em Flor de Ouro. Que droga de nome ela usa mesmo? Ah, Erendira. Erendira Boendia. Você pode usá-la pra chegar no General Baro. Graças. Quantos agentes será que a Boma tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que ir salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontra. Alvo abatido. Alvo abatido. O informante do cartel morreu. Nossos hinos da unidade estão seguros. O único jeito de pegarmos o General Baro é através da sua filha, Erendira. Nós podemos usá-la como isca pra atrair o Baro, mas precisamos que ela coopere. Faça o que precisar pra convencê-la. Não sei se a Boma entende quem a gente é. Nos pedindo pra usar uma mulher inocente como chantagem. Ela é do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. Pra deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. E hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Wildlands na nossa série em Stealth, sem HUD, no modo Ghost. Bem hardcore esse negócio aqui. Vamos que vamos. Como vocês viram nos últimos episódios, o ex-agente do General Baro nos passou informações sobre Erendira. Mas antes mesmo que pudéssemos ir atrás dela pra conseguir informações sobre a localização do pai dela, fomos informados pela Boma sobre um informante do cartel que tinha aí descoberto a identidade de vários agentes da CIA dentro da unidade. E claro que tivemos que ir eliminar esses envolvidos pra manter o disfarce dos agentes. Agora sim, podemos ir atrás da Erendira e finalmente descobrir a localização do General Baro. Beleza? Vamos lá. Eu dirijo. Certo. Vamos nessa. Ok. E aí, Erendira está logo por aqui. O Drone está no céu. Ela está ali. Deixe-nos em paz. Atenção aí. Temos companhia. Opa. Cadê? Ok. Estamos bem. Beleza, então. Ela está ali. Lembrem, ela é nossa única pista. Precisamos dela. Se ela não quiser ajudar. Como falei, ela é nossa única pista. Aqui nadie é seu enemigo. Por que trae isso? Erendira, bom dia. Estamos procurando o General Baro. Lo siento. Mire, não posso ajudá-los. Você pode e você vai. Sabemos que o General é seu pai. Só queremos vê-lo. Quê? Por que eu acreditaria? Porque você não tem escolha. Acha que os sicários do cartel são maus? Nós somos as pessoas que causam pesadelo neles. Papá? Uns gringos me acharam. Americanos. Não estou ferida. Disseram que só querem conversar... Não! Não confio neles. Eles disseram que vocês são malos, peligrosos. Mas me dê uma localização. Vamos. Precisamos do General Baro vivo. Mas não espero que ele seja amigável. Quero chegar naquele veículo antes. Beleza, então. Vamos que vamos. Merda, temos companhia. Espera aí, espera aí. Vamos embora, vamos embora. A última coisa que eu quero agora é confronto. Só lembrando, pessoal, que essa é uma das missões mais tensas desse game, beleza? Se tentar meter o louco aqui, principalmente no modo Ghost, é caixão e vela, cara. Não tem, sabe? Que não tem dó. Então, a dica é tenha uma boa estratégia e evite combate. Aqui, lógico, que é quase impossível evitar o combate. Mas evite ser atingido, ok? Porque... Nossa, ela vem com o boi. Agora eu vou passar direto, passar direto. Beleza. Nossa entrada é aqui. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Como eu disse, tem que ser rápido, eficiente, sair do local, sabe? Como um ninja. E tentar evitar ao máximo o confronto. Bem, ali está o general. Lembrando que a gente tem que pegar ele. Entendido. Temos homens a caminho. É o general. Ei, vejo um capando. Mostre onde. A gente não convidou vocês. Emboscada. O general nos enganou. Peguem ele. Coopere e tudo saldrá aqui. O bom general sabe quando deve se render. Não precisava ter sido assim. É claro que tinha, cabrão. Vocês ameaçaram minha filha. Meu único arrependimento é não ter trazido mais soldados. Senhor, viemos porque precisamos da sua ajuda. Não é assim que se pede ajuda na Bolívia? Não estamos pedindo o tipo normal de ajuda. Trabalhamos com os rebeldes. Queremos derrubar o cartel Santa Blanca. Não pode gostar do jeito que tratam seu país. Eles o tratam pior do que os americanos. Senhor, sua filha está segura. E nos ajudando ou não, virá com a gente. Paralho, esses caras ainda estão aqui, velho. Minha filha, não é o eu. Ela é gentil, enquanto sou grosseiro. Ela pensa com o coração. Eu jamais entenderei isso. Não sei se temos que entender nossos filhos. Ou só torcer para que aprendam com seus erros. Ela tem vergonha de mim, não é? Vergonha de mim e dos meus erros. Ela devia ter se escondido dos meus inimigos na Inglaterra ou na Espanha. Mas não. Quis ficar na Bolívia, lecionar numa escola pobre, numa região perigosa. Está tentando pagar meus pecados por mim. Você não é um santo, senhor. Mas acho que sua filha é do tipo que faz o que quer, por seus próprios motivos. Por que mais ela faria algo assim? Ela poderia ter um... Chegando ao ponto de extração, fiquem de olhos abertos. Bastardo, eles eram bons homens. Vale, pendejos. Eu estava em La Paz tentando falar com o presidente e vocês fizeram minha filha me ligar. Eu sei já há algum tempo que a nossa relação com a Santa Blanca é insustentável. Mas não consegui convencer os burocratas da nossa situação. Não te deixava falar com o presidente. Não. Eu temo ter revelado minhas intenções para homens e mulheres que já estão na folha de pagamento do sonho. Mas hoje a corrupção é um modo de vida boliviano. Troquei tiros demais com a unidade para sentir alguma simpatia, senhor. Eu queria a ordem quando firmei a paz com a Santa Blanca. Mas é uma ordem alimentada por corrupção e violência contra os nossos cidadãos. Isso é responsabilidade minha e eu vou ajudar a consertar. É uma batalha árdua. Então vamos começar agora. Então é isso, pessoal. O general Baro achou que a aliança dele com o cartel colocaria ordem na Bolívia, mas nós sabemos que ela só levou mais violência e terror. A boa notícia é que agora o general quer limpar toda a cagada que ele fez aí, removendo os oficiais corruptos de dentro da unidade e pegando pesado com o cartel. Nossa missão aqui em Flor de Ouro acaba agora, mas a operação de segurança do cartel ainda conta com outros figurões aí. E vamos atrás deles no próximo episódio. Beleza? Valeu, falou e... Até a próxima! Outra cerveza por aqui, que é dia de celebrar! Eu vou te amar, filho de puta, eu vou te amar! Um, dois, um, dois, três, quatro... Tchau! 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 Tchau!